Camada 5 no ar, o programa com a finalidade de apresentar novidades e curiosidades do mundo Música! Esse episódio em especial, número 90! Unidos pelo Brasil, estamos juntos! Aqui nos estúdios Audio B Records, eu, Colts, e o meu super brother, Adriano Ravec! É isso aí, começando hoje com Kourini, rapaziada lá da Filadélfia! Sinte o wave na veia, segura aí! Camada 5 I could be the one you want If you need me, I'll come on in You say you will, but then you don't And then you find out that you're not there Hold me Tell me from your lines Don't be Anyone's disguise It's just a trip to the moon Heaven's southern A trip to the moon I'm uncertain I'm uncertain A trip to the moon Heaven's southern A trip to the moon I'm uncertain I could feel you every night I could feel you every night The touch of death over the moonlight The kiss of your fear 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 I'm not there I could feel you every night I'm having left if you eat me I could feel you every night You can feel you I'mあなた Tchau. 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 Amém. 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 Você está escutando Camada 5 aqui pela Shockwave Radio. Essa foi Harry, uma das primeiras bandas de EBM do Brasil, hein? Sonzeira, hein? E no segundo bloco vamos dar start com mais sonzeiras, Raveck. The Surf Rock is Dead e Carrier Sun. You've got feeling so comfy. My favorite sweater can't come to you. And it's like we can do nothing. Yet it feels like it's everything. Who thought that sucked the color of the life that we had? No more DMing in my bed like we have. If you can see what you mean to me, then we can lie out jealousy. Every real or hypothetical, we could be so comfy. It's just a 있는 place. But it's really the best to let you know who we are. When you drink, we'll burn it out comfortably. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Juro, 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 já disse que juro. Uma pessoa que eu quisesse comigo 25 horas por dia. Uma pessoa que me entendesse, que eu pudesse confiar. Olha, tinha eu, eu sinto isso também. Já não sei se eu, eu não sei se eu, eu não sei se eu, eu não sei se eu quero que você vá ou que você fique. Cantando o samba, eu não sei se eu, 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 eu Eu te amo, a minha voz Eu não consigo te ver sem mim Eu te amo, a minha voz 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 Camada 5 é excelente, é super, é pra cima, é novidade, é muito bom Eu te amo, a minha voz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 But time will tell If you were wrong The brightest ring around the moon Darker when I die Now, sure as the sun will cross the sky The lion's over Gone, like the tears that used to tide me over You're leaving now It's in your eyes There's no disguising it It really comes as no surprise To find that you planned it all along I see it now It comes so clear Your insincerity And me, your starry-eyed You think that I would have known by now Now, sure as the sun will cross the sky This lion's over Lost, like the tears that used to tide me over Que sonzeira, Asia A banda de rock progressivo formada em 1981 Um super grupo Alguns ex-integrantes da banda Yes King Kermon Emerson Link Palmer E The Biggles Esse talvez o maior sucesso da banda Only Time Will Tell Lançado em 1982 E todos os episódios do Camada 5 Estão disponíveis lá no YouTube Não deixe de se inscrever no nosso canal Deixe seu like e compartilhe E o playlist completo Você encontra lá no Spotify É isso aí, semana que vem O mesmo horário Às 10 da noite Aqui pela Shockwave Radio Programa Camada 5 Que sempre traz novidades e curiosidades E clássicas como essa Top, valeu Brasil Brasil Com a banda Assim Um Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.